Parado, solta a nós, vamos que vamos E na humildade que amo o rap, levanta as duas mãos aí Não é movida, é energia no bagulho Vamos mostrar porque que nós tá vivo, todo mundo Aquele é assim, ó Ah, ah Essa é a semifinal, afinal não tá distante O que vocês querem ver? Essa é a semifinal e afinal não tá distante O que vai escorrer? E vem o wow, 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 wow Fiz aí em 3, 2, 1 Tá bom, só que eu rimo e eu tô sublime Você é corinthiano, tá mais fundado que o seu time É isso que eu falo, meu mano Por isso que aqui eu já chego rimando Por isso que eu falo, aqui cê é arrombado Hoje nesse ano você vai ser rebaixado Por isso que eu falo, eu tô na disciplina Você vai ser rebaixado e eu vou passar por cima Então pode pá Porque rimando aqui certeza que cê não vai alcançar Por isso que você dá de onda Por isso que cê é uma âncora Você afunda, fica lá no fundo Só que rimando a minha rima é profunda Tá ligada de segunda a segunda E cê volta pra limeira com meu pé na sua bunda Tá bom, eu sou o Salgado, cê vai lá E pra que cê não volta nunca mais Vai, rapaziada, geral Todo mundo com a mão pra cima Todo ataque tem resposta Todo mundo com a mão pra cima na humildade Mas isso é rap nacional, original, marginal Rap nacional, original, marginal Rap nacional, original, marginal Marginal, original, original, marginal E vem do wow, wow, wow Primeiramente já começo se separando Porque esse MC fragmentado tá moscando Cê não entendeu, aqui eu vou te descrever Porque esse cara tentou me desmerecer Cê é um MC, mas falar não é C Por isso que agora, você veio perder Você pode entender, o que eu vim te dizer Vai me chutar, mas eu te trago o conhecimento Que cê nem imaginava ser E é isso que é ser um MC Passar a história e falar porque tá aqui Mas se é o Nero, cê não entende É só a levada, a carteirada reversa Nunca construiu nada Cê tá ligado, por isso você tenta até tirar Mas esse MC eu vi recolocar Cê tá ligado, mano? Eu faço essa briga Eu saí do fundo do poço, direto do topo da liga Então, qual que é o seu fundamento? Por isso que agora, pra mim, é perca de tempo Mas cê não entendeu, por isso aqui eu decolo A gente é o underground, viemos do subsolo Votação Guizão, votem 3, 2, 1 1 a 0, Manaf Plateia Quem gostou das rimas do Neres, barulho? Registrado Quem gostou das rimas do Manaf, barulho? E aí, rapaziada Aí, ó Aproveitando que é ano de eleição Vou passar aquela visão, certo? Nossa, tá até rimando sem querer, molequezinho Ó Votou pra um, não vota pro outro, filho Aperta o verde com força Então vai, solta o grito, meu filho Quem gostou das rimas do Neres, barulho? Aí, é disso que eu tô gostando, filho Quem gostou das rimas do Manaf, barulho? Ave Maria, aí Eu vou pro jurado, qualquer coisa eu volto Pra que tal, vota em 3, 2, 1 2 a 0, Manaf Manaf levou o primeiro round, certo? Ali tudo tá perdido, né, moleque? Porque tudo que vai Volta! Solta a nariz, DJ Esse é o Neres, eu vim pra matar igual Nero Incendiando sua Roma, por isso te ensinero Cê sabe que agora eu te mostro qualquer linha Porque esse MC aqui só veio de gracinha Eu vim mostrar minha rima e exercitar minha vida Exercitar minha mente, exercitar nessa batida Por isso que agora eu vou te explicar O cérebro é um músculo, então começa a trabalhar Começa a se mexer, começa a revirar Começa a interpretar, começa a apresentar Cê tá ligado, mano, que aqui eu sou notório Comecei a apresentei, esse é o discurso do velório Desse cara que aqui passa mal É o discurso do velório, agora é o funeral Cê tá ligado, mano, pra mim ser acusão É o discurso funeral, passando uma grana no seu caixão É isso que eu vou mostrar, secuzão Depois do passinho é um copão na mão Cê tá ligado que eu faço nessa linha Comemorando, conquistando a vaga que é minha Arrancando desse cara Por isso que agora Cê não entende uma rima rara Cê tá ligado, mano, cê não andou bem Em assunto regional, tenta no ano que vem Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubep Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubep Tá bom, só que eu rimo aqui quem diria Por isso que eu falo, eu sou periferia Esse cara aqui, mas rima em procrecia O réu, o célebre é músico e cê não foi pra academia Então, calma que eu vou rimar Porque aqui, meu mano, eu tô pronto pra alcançar Por isso que eu falo, você é refém Hoje eu vou ganhar, você tenta no ano que vem É isso, meu mano, você é fraco Por isso que eu falo, que aqui eu me destaco Meu mano, você é um fraco Porque quando eu rimo, certeza que eu me destaco Tá bom, esse cara fala o mofa merda Por isso que agora o Nery se zerda Por isso que eu rimo aqui no momento Eu não preciso, eu já tenho muito conhecimento Mano, por isso eu tenho a essência Esse cara exala a prepotência Por isso que eu falo, essa é a verdade Não tenho prepotência, porque eu rimo com a humildade Certo, minha rapaziada Votação Pra que tá... Ah, Guizão Desculpa, meu amigo Aí Votação Guizão em 3, 2, 1 1 a 0, Manaf Platéia Quem gostou das imas do Manaf, barulho? Exatíssima, família Certo Quem gostou das imas do Nery, barulho? Pelo barulho, 1 a 1 Pra que tal vota em 3, 2, 1 2 a 1 para Manaf Manaf